Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Como produzir açaí com qualidade. Os cuidados necessários contra queimaduras e manchas na pele. O uso da calçada é sempre prioridade para o pedestre. Internos do sistema prisional de Altamira realizam feira artesanal. Maneiras práticas para combater o desperdício de alimento em casa. Férias, tempo de descontração e lazer. E no quadro de economia de hoje vamos falar sobre o planejamento das férias. Hoje é terça-feira, 1º de julho, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre a qualidade do açaí. Essa qualidade do açaí, infelizmente, temos acompanhado nestes últimos dias notícias sobre a adulteração no seu manejo e preparo. E isso cria desconfiança no consumidor na hora de comprar o produto. Nessa reportagem vamos conhecer uma experiência de produção de açaí com qualidade. Durante a semana, são 80 litros por dia. Aos sábados e domingos, cerca de 140 litros de açaí são vendidos neste ponto, no bairro da Pedreira, em Belém. Às 8 da manhã, a família inicia o trabalho. O Heron, a socorro, esposa dele e o filho do casal, fazem desde o peneiramento e a catação do fruto até a entrega ao cliente. Todas as etapas de higienização do produto e o branqueamento do açaí são obrigatórias para garantir a qualidade da qual o Heron tem orgulho. Já começa na compra dos frutos. Se você comprar um mau fruto, você vai ter um açaí de má qualidade. Se você comprar um fruto de boa qualidade, você vai ter também um excelente açaí. Já começa na compra. Aí depois vem peneiramento com a catação e ali você elimina caroços ruídos. Às vezes vem camarão estragado, vem aquele caranguejinho de sarará, vem aquele besourinho fedorento, que é cerveja que chamam. Aí depois a gente vem para três lavagens, onde a gente tira algumas sujeiras que ainda frutuam mesmo depois de peneirado. Troca essas três águas, depois clora em um outro tanque por 20 minutos, depois tira o excesso do cloro trocando três ou quatro águas. Em seguida a gente faz o branqueamento. Depois do branqueamento nós viemos para o resfriamento. Tem que resfriar ele trocando também três, quatro águas. Se tivesse uma água com gelo seria bem melhor. E depois o despopamento. O processo do branqueamento ocorre com o choque térmico, ocasionado pela água a 80 graus e o resfriamento posterior. As máquinas são de aço inox e não possuem emendas para evitar o acúmulo de fungos. O ponto de venda do açaí do Heron funciona há cerca de 20 anos na Feira da Pedreira. Desde o início, o cuidado com o tratamento do fruto já era uma preocupação. O aquecimento da água era feito de forma artesanal. Com um termômetro para medir a temperatura exata da água. Há cinco anos ele se adequou comprando todos os equipamentos recomendados pela Anvisa. Um investimento de cerca de 15 mil reais que ele garante já ter dado resultado. Só o fato de você trabalhar assim, sabendo que está fazendo a coisa certa. E as pessoas fazendo propaganda de você. Por exemplo, olha chega alguém, doutor fulano de Itá, olha vim aqui indicado por fulano. Você faz todo o procedimento. Isso é bom, isso me deixa mais tranquilo ainda. Se der algum problema é porque não tem como evitar. Mas a gente faz a coisa certa. Nós controlamos aqui até o nosso fornecedor diário anotado. Temperatura da água, quantidade de cloro na água, tudo é anotado diariamente. Isso é infalível. Os clientes acidos dão garantia de qualidade. A gente precisa tomar os cuidados e o Eron aqui ele faz um trabalho muito bom nessa área, tomando todas as providências exigidas pelas agências de fiscalização, né? E o açaí dele é de boa qualidade, por isso a gente sempre está aqui comprando. O que eu gosto do açaí daqui? É um açaí bom, com coisa assim, né? A gente está vendo, né, tudo, né? Não tem mistura como está aparecendo, né, mana? Aí eu só compro aqui. A greve dos trabalhadores da Central de Abastecimento do Pará, que começaria a zero hora de hoje, foi cancelada após reunião com a diretoria da SEASA. O encontro aconteceu ontem na sede da Secretaria de Administração do Pará, aqui em Belém. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Agropecuário e Fundiário do Pará, desde abril, eles tentavam entrar em acordo com a direção da SEASA. Entre os pontos firmados no acordo, estão a permanência de quatro cestas básicas, vale-refeição, auxílio-lanche para os trabalhadores que ficam em plantão. Todas as terças-feiras, nós recebemos no Nazaré Notícias, o planejador financeiro Pedro Loureiro para tratar de economia. A cada semana, um tema diferente. Hoje, ele conversa com Patrícia Nascimento sobre planejamento para as férias. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente iniciar essa conversa aqui com o Pedro, eu lembro, Pedro, a quem está em casa, que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Você fala com o pessoal aí da nossa central de atendimentos, diz a sua pergunta e a gente responde aqui ao vivo. Agora, Pedro, para quem ainda não se planejou, deixou para a última hora, ainda quer fazer uma viagem agora nesse mês de julho, dá ainda para planejar bem legal as férias? Dá. Quem não se planejou, não fez o que deveria ter feito antes, mas que quer viajar de qualquer jeito, tem uns que não vão conseguir. Não adianta aquela história de, não, eu passo o cartão e resolvo em agosto. Aí é melhor não viajar, paciência. Feras perdidas, vamos pensar lá para frente. Mas quem ainda não definiu, mas consegue ter um dinheiro reservado, consegue viajar, porque, por incrível que pareça, as previsões para, principalmente quem vai viajar no Brasil, porque as previsões que seria o caos durante a Copa, e que seria um fé, ninguém ia conseguir passagem, não ia conseguir vaga em hotel, por incrível que a gente, se você procurar, você vai ver que encontra vaga, apesar dos hotéis estarem notados, você vai conseguir, e mais, vai conseguir passagem aérea por um preço bom, que não se esperava isso. Eu dei uma consultada esses dias e vi um trecho que é muito comum, pegar longo, um trecho, vamos dizer, de Belém para o Rio, Rio para Belém, trechos por R$ 700, R$ 800 e de volta, quer dizer, os dois trechos. Isso era impensável em julho, pós-Copa, então você consegue. Tem que dar uma procurada e não dá para acreditar naqueles, assim, no muito barato. Você entrar em um site de compra coletiva ou de algumas agências de viagem virtuais, você vê, às vezes, um preço, isso é muito comum, você faz a compra, passa o cartão, depois você é informado que aquela tarifa não foi honrada e que você tem que pagar uma diferença. Aí você já está todo comprometido e paga. Entre no site da companhia aérea mesmo ou procure uma agência de viagem, que, com certeza, você ainda consegue para o Brasil e para o Mercosul, até a Argentina, Uruguai, você consegue algumas tarifas aéreas boas. Agora, para quem gosta de viajar de carro, Pedro, economicamente é mais vantajoso? Quais são as variáveis que a pessoa precisa analisar na hora de optar por comprar uma passagem, ou de ônibus, ou de avião, ou então viajar no seu próprio automóvel? Olha, viajar de carro é interessante, principalmente para quem tem família um pouco, assim, não vou dizer grande, mas quatro pessoas. Dependendo do trecho que você vai fazer, quatro passagens aéreas, mais o deslocamento no local, sai caro. Então, às vezes, você pegar um carro, vamos falar um trecho curtinho, vamos dizer, Belém-Fortaleza ou Recife para Salvador, é muito melhor você pegar um carro e não depender de táxi. Agora, se você vai viajar para um lugar que vai parar o carro, 15, 20 dias não vai usar, aí, às vezes, não compensa, é melhor pegar um avião pelo deslocamento, a dor de cabeça que pode ter. Você tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, se você viaja dentro do Brasil e você tem seguro, seu carro está coberto, salvo alguma coisa na apólise, dê uma olhada na sua apólise, mas o carro, em princípio, está coberto. Mas quem pretende, por exemplo, o Mercosul, quer sair do Brasil, seu seguro não cobre, salvo uma ou outra cláusula, uma ou outra ocorrência. O que é o ideal? Procurar o corretor de seguros, que fez seu seguro, e pedir para fazer uma apólise para o Mercosul. Existe um seguro específico para quem está viajando de carro nos países que fazem parte do bloco. Isso é interessante, porque, veja bem, eu conversei há poucos dias com umas pessoas, uma família, que faria uma viagem longa, de Belém para Buenos Aires, de carro. São vários dias, eles vão parando. Imagine se eles estiverem em Buenos Aires e tiverem um problema com o carro. Um problema sério. Se o seguro não cobrir, isso é uma dor de cabeça, pode estragar seu passeio. Então, com o seguro do Mercosul específico, a família está coberta. Inclusive, se o carro não puder voltar rodando, eles podem voltar de avião, pagam pela seguradora. São coisas que parecem, que não são, que às vezes parecem um desperdício de dinheiro, mas é o que salva suas férias. Agora, Pedro, para fazer esse planejamento, quais são os itens que devem ser pontuados obrigatoriamente, antes de se pensar em fazer uma viagem, ou dentro do país, ou fora do país, de avião ou de ônibus? Olha, a gente deve começar justamente por onde as pessoas geralmente terminam. O certo é você pensar, primeiro, o que eu posso gastar. Porque as pessoas pensam o seguinte, eu quero ir para a cidade tal. E, às vezes, é muito caro. Às vezes, o deslocamento é caro, o hotel naquela cidade nesse período é caro. E você define que quer fazer as férias de uma forma X e depois vai ajustar seu dinheiro para isso. Geralmente, dá errado. Você volta com dívida, cartão de crédito estourado, parcelamento, vai passar um ano aí sofrendo pagando. Você tem que, primeiro, ver o quanto você tem. E, dentro disso, ver o que você quer. Ah, é uma cidade de praia, é uma cidade que é um foco mais urbano, como São Paulo, como, sei lá, uma cidade que o lazer seja diferente da praia, os custos são diferentes. E saber quanto você vai levar. Isso é muito importante, porque a tendência nossa é botar o dinheiro no bolso e gastar. Fazer uma conta bem simples. Se você vai ficar dez dias numa cidade e tem mil reais, não tem como. Você tem cem reais por dia para gastar em tudo, inclusive com os presentinhos. Então, se um dia você extrapolou, gastou, digamos, 150, no dia seguinte você só tem 50. Então, aquela mesma planilhinha que a gente faz para o nosso mês aqui, tanto de água, luz, telefone, supermercado, você tem que fazer para a sua viagem. Quanto para o lazer, alimentação, o que já está pago. Muitas pessoas compram o pacote turístico e escutam que está tudo pago, mas na verdade não está. Muitas vezes, ah não, seu pacote, as refeições estão incluídas. E você vai ver, é o café da manhã e um ou outro jantar especial. Aí você gasta um dinheiro que não esperava gastar. Com alimentação. Exatamente. Por exemplo, hotéis no exterior, no Brasil nós estamos acostumados que todo hotel, café da manhã está incluído. Você nem pergunta. No exterior é o contrário. A grande maioria tem uma diária que não tem o café. A diária com café é um pouco mais cara, para dar liberdade. Então, veja tudo, veja quanto tem dinheiro e faça a divisão pelo número de dias. Ok, Pedro. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. A gente lembra você aí de casa que o telefone para participar é o 4006-9211. Marcos. Uma operação realizada em Belém pela Secretaria Municipal de Saúde fechou quatro farmácias irregulares. Duas equipes percorreram alguns bairros de Belém e encontraram diversas irregularidades em estabelecimentos no Tenoné, Maguari, Conjunto Tocantins e Sevilha. As farmácias funcionavam sem farmacêutico, sem controle de temperatura no armazenamento dos remédios e vendiam medicamentos de uso exclusivo de hospitais. Os estabelecimentos foram autuados e tiveram os medicamentos aprendidos. A Presidência da República sancionou sem vetos o Plano Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes de políticas públicas na área para os próximos dez anos. Quem tem informações é Caroline Guimarães. O Plano Nacional de Educação tem como metas aumentar o investimento em educação para 10% do PIB ao final do decênio, erradicar o analfabetismo, aumentar a oferta de vagas em escolas públicas em educação em tempo integral em pelo menos 50% dessas escolas e também aumentar o número de vagas na pós-graduação para atingir a meta de 60 mil mestres e de 25 mil doutores ao ano. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de eleições de 2014. Terminou ontem o prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral para a realização de convenções partidárias em todo o Brasil. No Pará, o PSDB e o PMDB aproveitaram para anunciar seus candidatos. PSOL, PRTB e PV já tinham feito suas convenções partidárias. Agora os partidos têm até o próximo dia 5 de julho para oficializar as candidaturas junto ao TSE. Se nada mudar, o cargo para governador no Estado do Pará será disputado por cinco candidatos. Elton Braga pelo PRTB, Helder Barbalho pelo PMDB, Marco Carreira pelo PSOL, Zé Carlos pelo PV e Simão Jateni pelo PSDB. As férias chegaram e muitas pessoas aproveitam para ir à praia. O tempo, no entanto, está cada vez mais quente e é necessário tomar cuidados com queimaduras e manchas na pele, além de doenças decorrentes de contaminação. Sol, água e areia, os ingredientes para a diversão de muita gente. Mas não é o suficiente para garantir boas férias. A exposição excessiva ao sol pode acarretar graves problemas. Como as queimaduras, os cânceres de pele e outras doenças, como manchas. Então é muito importante redobrar os cuidados com a fotoproteção, com a proteção contra os raios solares. Mas não é somente com o sol que as pessoas precisam ter cuidado. Areia e água podem ser prejudiciais. Além da questão da radiação solar, a areia e também o fato das pessoas ficarem mais molhadas em praias, também pode ocasionar doenças infecciosas, como micoses e aquela famosa doença do cachorro, que é a larva migrans, que é uma verme do cachorro que penetra na pele e que fica na areia. Há quem goste de usar as praias para clarear os pelos. A ação pode agravar ou mesmo resultar em problemas de pele. Tem que ter muito cuidado, porque não há necessidade de se expor ao sol para descolorir os pelos. Não é preciso. Então pode ser feito em um ambiente fechado, fechado assim, em casa. Não precisa dar exposição solar. Fora isso, os produtos que descolorem os pelos, eles podem ocasionar alergias, principalmente aqueles que têm amônia na composição, que é uma substância tóxica. Então tem que ter cuidado também. Se for descolorir os pelos, fazer um teste e não precisa da exposição solar para descolorir. Como as pessoas passam quase o dia todo na praia, também há quem consuma pescados e mariscos com limão. O fruto associado ao sol não resulta em uma boa combinação. O limão tem uma substância que quando entra em contato com o sol, reage e danifica a pele, ocasionando áreas inflamadas, muitas vezes até bolhas, que depois deixam mancha escura no local. Então tem que ter muito cuidado ao manusear limão na praia. O sol é bom para quem gosta de praia, mas é preciso ter cuidado com o horário das 10 às 16 horas. Também é importante usar proteção solar e hidratar a pele. Hidratar-se, tanto via oral, com sucos, água, água de coco, também com uso de loções hidratantes, porque a pele resseca com calor, com sol, então usar uma boa loção hidratante. E além disso, evitar de ficar na praia com aquela roupa molhada por muito tempo. Por quê? Isso pode predispor ao surgimento de doenças de pele, como micoses. E ainda falando de saúde, acompanhe agora a dica, aliás, com o oftalmologista Luiz Fernando Cruz. Hoje na nossa dica de saúde, nós queremos falar sobre a consulta oftalmológica. A consulta oftalmológica é de uma importância primordial na nossa vida, porque muitas das doenças podem passar desapercebidas sem essa consulta. Por exemplo, um glaucoma, um estrabismo na criança, uma catarata. Então, é obrigatório que se faça uma consulta oftalmológica completa dentro do ano que nós estamos vivendo. Em Cametá, no Pará, o tempo ficará nublado. A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 29. Já em Sinop, no estado do Mato Grosso, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 21 e a máxima de 32 graus. Em Alenquer, no Pará, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. Um dos graves problemas urbanos é a falta de acessibilidade. Segundo o artigo 30 do Código de Postura do Município de Belém, nada pode obstruir as vias públicas. A prioridade de uso da calçada é sempre do pedestre. O cumprimento do Código de Posturas do município envolve a Secretaria de Economia, que fiscaliza o posicionamento de placas em via pública, a Secretaria de Meio Ambiente, que ordena a vegetação, a Secretaria de Saneamento, que cuida do lixo e de entulhos, e a Secretaria de Urbanismo, que regula calçadas e obras. Na realidade, o Código de Posturas é uma fiscalização para que a população cumpra as regras que são ditadas no Código de Posturas. Ou seja, absolutamente livre a calçada, 100% livre a calçada, sem inclinações, sem obstáculos e sem alguma coisa que possa prejudicar o pedestre. Na realidade, o Código de Posturas é um defensor para que o pedestre ande livre em todas as calçadas da cidade. Nas calçadas, não pode haver lajotas lisas. Marquises, por exemplo, podem existir nas estruturas das casas. Sacadas, não. Ao ser notificado por conta de uma garagem, um portão ou mesmo uma escada construídos irregularmente obstruindo a calçada, o morador tem um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa ou justificativa. Caso o recurso seja negado, ele ganha mais alguns dias para a retirada da estrutura. Se ainda assim a calçada não for desobstruída, uma equipe da Secretaria de Urbanismo faz a demolição. O trabalho das equipes de demolição custa cerca de R$ 150 mil por mês, segundo a SEURB. O Código de Posturas do município de Belém é de 1977. Uma nova versão está sendo discutida. Todo mundo que fizer uma irregularidade, que a Prefeitura corrigir, ele vai pagar por aquela correção. Porque assim como ele gastou o dinheiro para fazer o errado, a Prefeitura notifica para que ele conserte o errado. Se ele não o fizer, a Prefeitura multa e conserta. E você pode solicitar o trabalho de fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo pelo telefone 3039-3707. E vamos falar de extração de madeira. Os índios assurinis denunciaram a FUNAI, a extração ilegal de madeira, em uma área da aldeia que fica a 25 quilômetros de Tucuruí, no sudeste do Pará. De acordo com os indígenas, os exploradores abriram caminhos no meio da mata e derrubaram madeira de lei. Os responsáveis pela extração ilegal deixaram nas clareiras cerca de 20 árvores prontas para serem transportadas. O crime ambiental foi descoberto há cerca de duas semanas pelos indígenas que levaram o caso às autoridades. A representação da FUNAI na região protocolou a denúncia ao Ministério Público Federal e aguarda posicionamento do órgão. E você acompanha ainda nesta edição, internos do Sistema Prisional de Altamira realizam feira artesanal. Maneiras práticas para combater o desperdício de alimentos em casa. Férias proporcionam lazer e fraternidade em família. E voltaremos a falar sobre o planejamento das férias. O Nazaré Notícias volta já. Os internos do Centro de Recuperação de Altamira realizam uma atividade comum e sempre prazerosa, fazer artesanato, com o apoio da professora do Programa Brasil Alfabetizado, que leva a educação para dentro do presídio, os internos terminaram o primeiro semestre de aulas apresentando a primeira feira artesanal. A reportagem é da equipe da TV Nazaré em Altamira. Cisnes, casas, redes, bonés e canitas. Artesanatos que encantam os olhos de quem passa. Tudo feito por internos que hoje buscam a ressocialização. Cada peça é produzida dentro das celas e são usados materiais simples, como linhas, papelão, cartolina e palitos de picolé, que nas mãos dos internos viram arte. Esta é a primeira feira de artesanato do Centro de Recuperação, promovida pelo Programa Brasil Alfabetizado. A ideia é incentivar o estudo e o trabalho e, através dessas atividades, reduzir a pena. Essa é a primeira feira artesanal do Programa Brasil Alfabetizado. Na verdade, eles já faziam esses artesanatos. Na verdade, nós só estamos fazendo a amostra dos mesmos. Fizemos, junto com a professora, fizemos a colaboração, a participação das pessoas da sociedade, algumas pessoas que não queriam ser colocadas à vista, mas que cooperaram para que esse evento acontecesse. Muitos internos se emocionaram ao falar das experiências vividas em sala de aula. Foi tempo de dedicação, somado ao esforço que hoje trouxe outra consciência de vida. Isso para nós tudo é importante, porque no momento que você começa a estudar, você começa a aprender coisas diferentes. E no momento que o trabalho também surge na tua vida, tu começa a ter vontade de viver. Quando você lembra que tem alguma coisa para fazer, que existe um objetivo na tua vida, você se reanima, você se transforma, você tem uma nova expectativa, você começa a pensar diferente. Ainda segundo os internos, hoje um dos maiores sofrimentos é o olhar preconceituoso da sociedade, que nem sempre oferece a oportunidade de ressocialização. Mas ainda segundo eles, a feira artesanal contribuirá para mudar o olhar da sociedade. O trabalho do artesanato é uma maneira da gente contribuir, mostrar para o povo que aqui dentro tem pessoas com qualificação. Tem pessoas que, através do artesanato, pessoas que têm vontade de mudança, têm vontade de transformar, retornar aos seus lares, ter uma nova história. Para a professora, o aprendizado foi grande e o sentimento de realização. Segundo a educadora, esse evento é a prova que educação enquanto prática libertadora pode sim mudar a vida das pessoas. Posso dizer que foi um desafio, mas eu me sinto muito feliz porque eu precisava mostrar para a sociedade que aqui no Centro de Recuperação de Altamira existem sim coisas boas. Aqui tem pessoas que têm vontade, vontade de quê? De lutar. Aqui tem pessoas que têm coragem, coragem de quê? De trabalhar. Aqui tem pessoas que têm sonhos, sonhos de quê? De ter uma nova vida, uma nova história. E nós estamos aqui para mostrar para o povo que nós temos possibilidade de ter uma nova história, de fazer uma nova vida. Nesta manhã, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém divulgou o resultado do teste de balneabilidade. Ele indica que as praias que estão próprias para o banho e pela primeira vez, desde 2006, as praias do Amor em Outeiro e do Cruzeiro em Icoraci estão liberadas para banho. As praias de Mosqueiro e Coutijuba também estão liberadas para os banistas. E vamos retornar ao nosso quadro de economia com Patrícia Nascimento, que está conversando com Pedro Loureiro sobre como planejar bem as férias. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. A gente já agradece a você de casa pela participação aqui conosco. E lembra que o telefone para participar ainda é o 4006-9211. A gente já tem uma pergunta, viu, Pedro, do Sávio. Ele quer saber quanto tempo ele deve se planejar para fazer uma viagem? Olha, Sávio, não tem um tempo específico. Isso vai depender, claro, de alguns fatores. Da sua capacidade de guardar dinheiro mensal, que aí vai variar de uma pessoa para outra, e do custo daquela viagem. O que eu acho que você pode ter é o seguinte cuidado. Faça um orçamento de quanto você imagina que ela vai custar, incluindo absolutamente tudo. Junta esse dinheiro, aí você vê, por exemplo, você tem capacidade de guardar esse dinheiro em dois anos. Você vai guardando. Quando chegar um ano e meio, você já pode partir e comprar o seu pacote. Por que eu digo isso? Tem gente que pensa, ah, eu vou viajar daqui a dois anos, então já vou começar a pagar agora. Dois anos é um prazo muito longo, que você muitas vezes muda o objetivo da viagem. Dessa forma, o que é que acontece? A probabilidade de você alterar e ter algum prejuízo, ou mesmo da operadora turística que está vendendo o pacote, ter algum problema financeiro, é grande. Então é melhor você guardar o dinheiro, que você vai ter a capacidade, você vai ter o domínio sobre aquele dinheiro, e quando chegar mais próximo, você já começa a procurar e parcela sem juros, que isso tem e em reais. Então vai depender muito da sua capacidade de guardar dinheiro, do seu potencial financeiro, e do que está previsto para gastar na viagem. Pedro, e além de todos esses recursos que devem ser guardados para as férias, a gente tem que prever também em viagens internacionais a questão de documentação. Isso muita gente não se preocupa e é muito sério. Por exemplo, vou dar dois exemplos muito simples com documentação. Se você fizer uma viagem para o Canadá e você tirar um visto de uma entrada, aí no Canadá você está passeando por lá e encontra um pacote de final de semana nos Estados Unidos. Você vai para os Estados Unidos, se você tiver visto, claro. Quando você tentar retornar ao Canadá, você não vai retornar, porque o seu visto era de uma entrada. Então isso é um problema sério e vai causar um transtorno enorme e uma despesa que acaba com a sua viagem. Outros países, como por exemplo, se você for para a Europa, você precisa ter, às vezes você não precisa do visto, mas o seu passaporte precisa de seis meses de validade a contar da data prevista para o retorno. Já se for uma viagem para o Mercosul, não precisa. Basta que ele esteja válido na data do retorno. Alguns países exigem seguro viagem. Você, por exemplo, para entrar nos países da Europa que são signatários do Tratado de Schengen, que aí vai basicamente toda a comunidade econômica europeia, você tem que ter um seguro que garanta no mínimo 30 mil euros de despesas médico-hospitalares. Se você não tiver, algumas pessoas dizem poxa, eu fui e nem tinha, não sabia, não deu em nada. Ok, porque não barraram você, ou quando pararam na emigração não pediram para ver. Mas eles podem pedir para ver e se você não tiver, não tem conversa, você volta mesmo. Agora, Pedro, em relação à saúde, que é um tema muito importante de se prever antes de fazer uma viagem. Se acontecer algum problema de saúde, a pessoa é atendida normalmente, é necessário fazer um seguro, o plano de saúde oferece algum tipo de serviço que a pessoa possa fazer, algum ajuste da equação para garantir isso? Olha, alguns seguros ou planos de saúde aqui, contratados no Brasil, para o Brasil, dizem que oferecem uma cobertura internacional. E eu, pessoalmente, eu conheço quase todos que oferecem esse serviço e eu, de fato, eu não acho que seja a melhor opção. Eles não vão cobrir da forma que você necessita. Viajar para fora, eu acho que é, assim como você precisa do passaporte, você precisa de um seguro-saúde. Mesmo para os países onde não é exigido, como eu falei do tratado de Schengen. Qualquer país. Uma despesa médica hospitalar, ela é muito cara, em qualquer lugar do mundo. E mais, ela cobre outras coisas. A gente pensa só na saúde, mas ela cobre extravio de bagagem, auxílio jurídico e você pode ter problema. Às vezes as pessoas alugam o carro e esquecem que, assim como no Brasil, fora elas também podem provocar um acidente, podem atropelar uma pessoa e vão precisar de auxílio jurídico. E esses seguros, eles cobrem uma série de coisas, inclusive repatriação, no caso de doença grave. Se você estiver enfermo no exterior, um parente, eles pagam a passagem, parente, acompanhar. Então, isso é muito sério. Sair do Brasil sem o seguro-viagem é a mesma coisa que sair sem dinheiro. Não tem viagem. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela tua participação. A gente lembra você de casa que o Pedro Loureiro estará conosco na próxima terça falando de um outro tema. O telefone para você sugerir. Tem mais aqui assuntos para as nossas entrevistas. É o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. E agora vamos falar sobre o combate ao desperdício de alimentos. Segundo dados da ONU, a cada ano, cerca de um terço da comida produzida mundialmente é desperdiçada. Este número equivale à quantidade de alimentos produzidos em toda a África subsaariana. Acompanhe na reportagem a política contra o desperdício de alimentos e informações que podemos adotar em casa. 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de comida é desperdiçada anualmente em todo o mundo. Ao mesmo tempo, uma em cada sete pessoas sofrem de fome. Esta nutricionista alerta que falta informação sobre o valor nutricional dos alimentos. O desperdício sempre passa pela falta de informação. Se eu não sei que eu posso aproveitar certas partes dos alimentos, eu vou jogar fora. Então, o primeiro passo é informar a população de que forma que ela pode estar aproveitando as partes que não são consumidas normalmente. Então, se a população for informada de como que a gente pode estar utilizando, a gente vai agregar valor à nossa alimentação, vai diminuir o custo também de tudo que a gente consome. O desperdício de comida também reflete nos impactos ambientais. O planeta fornece a quantidade necessária de recursos para sustentar 7 bilhões de pessoas. Mas a ONU estima que um terço dessa comida é desperdiçada ou perdida. A produção global de alimentos ocupa 25% de toda a terra habitável do mundo e é responsável por 70% do consumo de água potável, 80% do desmatamento e 30% das emissões de gases do efeito estufa. É a maior causadora da perda de biodiversidade e a mudança no uso da terra. Para conscientizar as pessoas sobre a mudança de atitude, no Pará existem programas de segurança alimentar. Hoje o governo do estado do Pará busca não só a redução da pobreza e das desigualdades sociais, mas ele tem as estratégias que dão a consolidação disso daí. Através dessa secretaria, dessa Câmara Intersetorial, são discutidas políticas públicas e a integração e articulação entre elas para garantir que as ações de segurança alimentar elas tenham a consistência necessária para assegurar não só a participação dessas famílias em vulnerabilidade social, mas também aquelas que se encontram em segurança alimentar e nutricional no estado do Pará. Além da política pública, a consciência também pode vir de casa. O que as pessoas não sabem é que em alguns alimentos eu tenho mais nutrientes nas folhas do que no próprio legume, por exemplo. Então eu tenho mais ferro na folha da beterraba do que na própria beterraba. Eu tenho mais cálcio na folha da abóbora do que na própria abóbora. Então é uma questão, hoje em dia, é um pouco de preconceito, mas esse preconceito vem da falta de informação. E a partir do momento em que isso se tornar hábito, eu acho que esse preconceito diminui e a gente pode aproveitar melhor. Estão abertas as inscrições para os prêmios Professor Samuel Belchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente. Os prêmios têm o objetivo de promover a reflexão sobre as perspectivas econômicas, tecnológicas, ambientais, sociais e empreendedorismo voltado para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A edição deste ano foi lançada no auditório da Universitec, a Agência de Inovação Tecnológica da UFPA. As inscrições podem ser submetidas até o dia 5 de setembro pelo site. O Ministério Público do Pará publicou o novo edital de abertura do concurso com 50 vagas para promotor de justiça. Carolina Guimarães tem mais informações. Após o Conselho Nacional do Ministério Público permitir o prosseguimento do concurso, as inscrições estão abertas novamente e seguem até o dia 15 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 300. O concurso permite vagas para cadastro de reserva e salário de mais de R$ 20.700. A Fundação Carlos Chagas continua sendo a banca organizadora do concurso. Quem se inscreveu anteriormente e não quer mais participar do certame, pode pedir a taxa de inscrição de volta no site da Fundação Carlos Chagas, que é www.concursosfcc.com.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de cinema. Durante o mês de julho, o Cine Clube Alexandrino Moreira, em Belém, apresentará uma programação diversificada com documentários, ficções e animações. As sessões acontecerão sempre às segundas-feiras, às 19h, no Teatrinho do Instituto de Artes do Pará. A programação começa no próximo dia 7 de julho. No dia 14 de julho, a sessão será em homenagem ao Dia do Rock, comemorado no dia 13. No dia 21, os filmes em exibição serão Histórias de Mar, do paraense Luiz Arnaldo Campos, e O Mágico e o Delegado, de Fernando Cone Campos. Para encerrar a programação, no dia 28 de julho, serão exibidos os filmes Espelho e Silêncio e Meteorango Kid, o herói intergaláctico. A entrada é gratuita. As férias são oportunidades para construir momentos de fraternidade e convivência. O velho hábito de se deslocar da capital paraense para o refúgio dos balneários e municípios pode ser uma excelente alternativa de lazer. O encontro. Momento em que a família se reúne para reafirmar os laços e garantir a diversão do final de semana. O local é o sítio localizado na ilha do Cumbu, em Belém. Muito bom aqui também. Muito bom. A gente toma banho, tem garapé, toma banho, fica à vontade. O programa familiar já inicia durante a travessia que parte da Praça Princesa Isabel, na capital paraense. A paisagem revela as belezas e o cotidiano das pessoas que residem às margens do rio Guamá. Seu egídio, que já conhece bem essa opção de lazer, garante que vale a pena. É a melhor opção para quem gosta de coisas naturais, da natureza. E você vai para um local onde você fica com mais tranquilidade, com mais achigo com a natureza. E também para o convívio com as suas famílias, com a família do Ribeirinho. Na chegada, o balanço do descanso e o almoço preparado com carinho por Dona Nazaré, fazem o aconchego do lugar. Para quem ainda prefere a agitação dos grandes balneários e o trânsito das rodovias, ela dá um conselho. Muita calma nas viagens e que não se precipite para querer chegar antes da hora, que tenha uma boa viagem, que Deus leve eles em paz e traga. E curta bem as férias deles. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!